Fala moçada, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui mostrando pra vocês tudo que foi adaptado nessa motinha pra passar veneno nas roças de mandioca ou em qualquer outra coisa que as pessoas mexeram A gente fez um vídeo no canal aí um tempo atrás e eu perguntei nos comentários aí se alguém quisesse que eu fizesse um vídeo explicando como que funciona a moto e teve vários comentários aí, obrigado aí a todos que comentou lá Então hoje vamos mostrar como que funciona, gente, beleza? Chega mais aí, Luiz Gente, vamos começar aqui pela frente, ó Pneu cravudo na frente e atrás, beleza? Muito importante pra você conseguir andar bem na terra Você não vai andar com ele muito cheio Anda com pouco murcho, tá certo? Vai rachar o pneu, vai Mas você consegue andar melhor, né? Não vai escorregar, você não vai cair Então é melhor rachar o pneu e você trocar aí cada um tanto de anos Doura muito tempo, gente Esse pneu aqui dura muito tempo E a gente sempre anda no asfalto pra ir pras roças Então dura bastante Então sempre com ele um pouquinho murcho A bengala, gente, não aguenta É muita pancada, muita coisa O que eu fiz aqui? Desse lado aqui a bengala ainda tá um pouco boa ainda Aí eu cortei uma mola Mola de trás mesmo do amortecedor traseiro Cortei um tamanho que ficasse bom com o outro Porque daí ele ajuda a amortecer bastante Pode ver que já comeu tudo a borracha aqui É... Vale a pena colocar novo? Você vai colocar, vai estourar Então a gente colocou essa mola aqui Que daí não tem que tá arrumando Não tem luz Outra coisa importante, gente Mostra aqui, ó O chassi dessa moto aqui, ó Ele foi... Foi riscado aqui, né Tudo bagaçado Por quê? Porque essa moto aqui A gente comprou ela de leilão Essa moto aqui É dado baixo na documentação Você não pode andar com ela na cidade Você só pode andar com ela em cima da caminhoneta Mas como a gente só usa pro sítio A gente comprou uma moto dado baixo Aqui provavelmente ou era de... De leilão Ou muita multa Em cima alguma coisa assim É uma moto 150 Tem que ser pelo menos 150 Pra não forçar tanto o motor Então aqui é uma Titã 150 Essa daqui é 2006 ou 2008 Alguma coisa assim Beleza? Não tem partida Mostra aqui, né Aqui a gente tem duas coisas Botão de ligar e desligar a moto E botão de ligar e desligar o motor, ó Beleza? Vem instalado aqui na frente Não sei se eu estou cortando Hã? Beleza Aqui a gente tem que ter um filtro esportivo Por quê? Por causa que o filtro original ele vai aqui Só que aqui do outro lado Eu vou mostrar pra vocês Que aqui fica o motor da moto Da bomba ali Então aqui temos o filtro esportivo E esse filtro tem que limpar todo dia ou não? O filtro tem que limpar todo dia, gente Isso aqui enche tudo de terra E se isso aqui encher de terra Não entra ar suficiente A moto não tem força Você acelera Você fica falhando Então limpa todo dia Óleo tem que abastecer Agora ela está queimando um pouco Mas sempre verifica o óleo todo dia Ou se possível até trocar o óleo dela Por causa que força demais o motor Você só vai usar em primeira e segunda marcha no máximo Beleza? Escapamento, gente Essa parte aqui a gente fez uma adaptação Mas provavelmente você vai ter que cortar aqui Era cortado Você pode ver que teve que soldar aqui Mas era cortado por quê? Porque a largura da rua de mandioca é 90 centímetros Então quanto mais estreito for a moto Quanto mais estreito você conseguir deixar Menos você estraga os pés de mandioca Você pode ver que o pezinho aqui a gente teve que cortar Tá cortado na metade aqui O freio a gente empurrou pra lá O escape a gente cortou Porque senão ele ia sair aqui atrás E ficava pegando a ponta aqui Nos pés de mandioca também Beleza? Agora vamos aqui pra trás As carenagens As carenagens a gente tirou pra mostrar pra vocês Mas ela tem todas as carenagens Ela não tem seto, não tem nada É tudo limpo Aqui atrás O que você precisa? Agora eu vou falar o segredo pra vocês Vocês vão ter que comprar Pra fazer essa moto Tá certo A moto Vocês precisam Comprar uma bomba costal De 25 litros Gente Essa daqui é uma bomba Yamaha Pode procurar na internet aí Eu vou deixar O link aí na descrição E também eu vou botar uma foto pra vocês Do jeito que é essa bomba É uma bomba de 25 litros costal Eu não sei como que os japoneses Conseguem andar com essas bombas de 25 litros Nas costas Mas eles fabricam É uma bomba de 25 litros Você compra completa Vem com motor, bateria E esse tanque Aqui foi feita essa adaptação Isso daqui não foi o que a gente fez Você compra a bomba E leva em alguma serralheria Em algum lugar que tem solda O cara vai tirar as medidas E você solda aqui na moto Gente Naqueles pegadorzinhos Sabe onde tinha aqueles pegador Aqui atrás De você pegar com a mão Aqui o garupa Você solda ali Que é bem resistente Aí você solda E adapta isso aqui Aqui ó gente É simples A única coisa que vai sair desse tambor É um cano Aqui a gente colocou aqui atrás O cano desce por aqui gente Vem aqui Tem esse filtro aqui Já é um filtro que tira um pouco das impurezas Você acha esses filtros aqui Em autopeças Essas coisas Beleza Aí vem aqui pra dentro gente Vem aqui Esse aqui é separado Esse aqui é da moto Vem aqui pra dentro Aqui dentro gente Tem a bateria E o motor Beleza Eu vou desmontar aqui Pra vocês ver o jeito Que é por dentro Mas depois Eu explico Aqui ó Um botão Que liga na força total Do motor Um botão de liga e desliga E aqui É o das velocidades Deixa eu ver se tem água ali Pra eu mostrar pra vocês Ó Aqui tá tudo desligado Esse daqui é a velocidade total E esse daqui ó Que você controla O tanto que você quer Beleza gente Isso daqui vem com a bomba Isso daqui vem com a bomba Isso daqui vem tudo com a bomba Isso daqui você só adapta Pra ficar num lugar Pra você mexer aqui Aqui gente Você consegue ver o nível da bateria Ó Funciona também Pode ver que a bateria Tá na força total Se caso a moto Não der conta De carregar por conta Aqui tem uma Tomada Você que liga Esse motor na tomada Você deixa a noite inteira Lá A bateria carrega Dá pra você usar Aí um dia inteirinho Beleza? E vem na bomba também Vem Essa bateria Vem com a bomba Vem com a bomba Não Bateria da moto Esquece Tira ela Põe a da bomba Isso A bomba A bateria da bomba Toca a moto E o motor Beleza? É Relação Muito importante Gente A relação original Não dá conta De tocar Isso daqui é uma Relação de XR É o AXR Pode ver que é uma Relação bem grande Já tem muita força O pezinho Pezinho pra Se não fica muito pesado Esse daqui não dá conta E Proteção Gente Proteção pra mão Por que proteção Pra mão? Pra não ficar batendo Muita galha Então Fez uma adaptação Simples Pra não ter Problema de ficar Batendo folha Na mão Beleza? É Sem parar lama O parar lama Junta a terra Quebra Você perde E Agora essa parte Aqui gente Do jeito que tá aqui A gente usa Pra passar herbicida No mato Embaixo Agora tem a outra Adaptação Que vocês podem ver Nos outros vídeos A gente passando Que é na lagarta Eu vou pegar ela aqui Aqui gente Mostra ele Essa daqui a gente usa Pra passar veneno Na lagarta Lagarta Ou se não Adumbo foliar Também É bem simples O jeito que a gente Estala aqui Mostra aqui Aqui vem esse ferro Aqui atrás Gente Esse ferro aqui É rígido Eles colocaram Uma porca aqui Com outra travante Então é só Soltar esse parafuso E esse ferro aqui Desce e sai Aí você pega Tira e coloca Esse outro aqui Aí serve pra outra função E aqui no caninho O caninho que saiba Do motor É só tirar aqui Então trocar É só esse parafuso Tirar essa Como é que fala Braçadeira Braçadeira Que esqueci Tirar a braçadeira E trocou Aqui tem um registrinho No caso Se você quiser fechar Ou abrir Beleza Não dá manutenção Vamos deixar isso aqui Agora gente Eu vou mostrar pra vocês Como que vai ficar aqui Eu vou pegar uma chave de fenda E eu vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês A bateria E o motor Beleza Tá vendo aí Eu tô tirando o cano Gente Com o cano Encaixado ali Pra não ficar batendo Eita Tá bom Hã? Vou tirar pra eu Escapar o fio Dá um pouquinho De trabalho Mas só pra mostrar Pra vocês Agora vamos tirar Esses quatro Parafusinhos aqui Vai ter um tempo de chuva Aqui Tá um normaço Danado Dá uma mostrada Como é que tá O tempo escuro Que é aqui Aqui é o buraco Onde vai o motor Pronto Já tirei Vou deixar Esses parafusinhos Aqui Pra não perder Perder isso aqui Não tá fudido Bom Agora vamos mostrar Pra vocês A bateria é nova Gente A gente teve que Trocar esses dias Porque a bateria Nós já usamos Muito tempo Acho que 2016 Comprou essa moto Então ela desgastou Né gente Tivemos que Trocar a bateria Não é mais a original Nem o motor Também Mas aqui Vocês vão ver O jeito que é Mostra aqui Ó Ó gente Esse aqui É o motor Pera aí Filma Daqueles que eu filmo Aqui agora É Gente Esse aqui É o motor Essa parte aqui É um motorzinho Pequeno Esse aqui Você compra Pela internet Eu mesmo Já comprei Esse aqui Pela internet Só vê o tamanho Dele Caso precisar Trocar E essa daqui É a bateria Gente Ó A marca Da bomba E a marro Essa daqui É a marca Da bomba Que a gente Gusta É Vem motor Vem tudo Gente Então ó Essa daqui É uma bateria De 12 volts E 12 amperes É uma bateria Considerada Grande Gente Pra moto Senão não aguenta O dia inteiro E aqui As adaptações Que vem Pro Pra você Regular Velocidade O tanto De De água Que você Vai querer Jogar Beleza Ó o jeito Que é aqui E ó o jeito Que é bem Encaixadinho Aqui dentro Essa caixinha Aqui eu acho Que vem junto Com a bomba Também Então vem tudo Com a bomba É só você Instalar Beleza Ó Esse daqui É o O cano Que vem Do reservatório Esse daqui É o que vem Com a água E aqui Embaixo É o que Sai Não sei se Tá dando Pra ver Bem Esse daqui É o que Sai Ó o motorzinho Aqui Tá dando Pra ver Gente Não dá Pra me Mostrar Muito bem Olha lá Tá escrita Pra vocês Verem o motorzinho Beleza Gente Pega o celular Aí de volta Bom Praticamente É isso aí Gente Alguma dúvida Que vocês Tiverem a mais Escreve nos comentários Mas é basicamente Isso Uma bomba De 25 litros Que você Tem que comprar Completa Você consegue Comprar Pelo mercado Livre Ou Outro lugar Como site De internet Essa bomba Aqui Hoje Vai estar Entre 900 A 1200 Reais Dependendo Do lugar Que você For comprar Pra instalar Tudo isso aqui Esses ferros Encanamento Mão de obra Eu acho Que vai ficar Em torno De mais Uns 500 600 Reais Por aí E mais A moto Gente Essa moto Aqui Quando a gente Comprou Quando a gente Comprou Isso Foi em que ano Lice Lá já 2016 2016 A gente Pagou 3.500 Reais Nela Já Adaptado Nela Já Com o pezinho Com os pneus Cravudos E Só isso Pneus cravudos E o pezinho Não 3.500 Tudo 3.500 Não vai falar Com adaptação Tudo Acho que foi 2.000 Nela Não Mas Esse preço Aí Você não vai Encontrar Hoje não existe Mais Aqui gente Tinha Uma loja Em Paranavaí Aqui na cidade Próxima Nossa Que a gente Ia lá Fazer o pedido E eles Entregavam a moto Completa Para você Mas hoje em dia Já não fabrica mais Se você quiser Você faz Por conta Então Estou explicando Para você O tanto Que você Vai gastar Mais ou menos Uma moto A moto Eu não sei o preço Que está custando Mas uma bomba Vai estar entre 900 a 1200 E uns 500 De mão de obra Então você Calcula aí E vê se vale a pena Para você Mas Que nem eu falei No vídeo anterior Essa moto Passa aproximadamente Entre 10 e 15 Alqueires Se for Para passar Veneno em lagarta Você consegue Passar ali Em segunda marcha Ali umas Quatro ruas Você passa De 10 a 15 Alqueires por dia Você E se for Passar rua Por rua Que nem a gente Passa herbicida No mato A gente consegue Passar aí Uns 2 Alqueires e meio No máximo 3 Depende Se for uma pessoa Revezando Beleza gente Então é assim Dá trabalho Não é fácil Tem buraco De tatu Areia Você escorrega Mas Se for você For o dono Cara Eu indico para você Porque Você economiza Muito na diária Fica um serviço Muito bem feito E rende Rende muito Gente Porque Falar para você Passa rua Por rua Para passar Dois alqueires E meia E quantas diárias Você acha que vai gastar Se for com bomba Nas costas Pessoa Ali Gasta umas 10 diárias Quase umas 3 Por alqueira É Vão umas 3 Por alqueira Então Por exemplo Põe as 7 diárias 7 diárias Para passar Dois alqueires E meia 7 diárias Você não vai gastar A pessoa Para passar Veneno Costar A menos De 100 conto Aqui na Uma região 120 Então por dia Gente Você ia gastar Se for só de diária Você ia gastar No mínimo 700 conto Agora então Você calcula O valor Dessa moto Aqui Se for uma pessoa Para ficar passando Veneno 10 dias Para você Se você conseguir Passar 10 alqueires Com essa moto Aqui Ela já se paga É Vale a pena Gente Vale a pena Mesmo Beleza moçada Então esse é o cálculo Se você acha Que vale a pena A gente já te deu Todas as dicas Só basta Você ser um bom piloto É Ela não é Explica aí Que não é O cara achar Que está andando No asfalto Não é Que nem essa molecada Que fala Acho que empina a moto Essas coisas Não é para moleque Empina a moto Não O negócio Não O negócio é Para o cara Bruto mesmo É saber Equilibrar Equilibrar E outra Não é Não é aceleradão Não gente Você vai Numa velocidade Ali Numa rotação Que o motor Trabalhe Ligeira Estica ela Mas Você não trabalha O rano ali Porque essa moto Aqui não tem Refrigeração Gente Ela não tem Refrigeração Nem a óleo Nem a água Ela não tem radiador Então a única coisa Que gela ela É o intervalo Que você tem Para abastecer O tambor Aqui de água Então ela esfria Nesses momentos E você não pode cutucar Se você cutucar Ela desliga de quente Desligou Aí até ela esfriar Para ligar de novo Você perdeu o tempo Então é tudo questão De saber cuidar Tem que ser dono Vou falar para você Não coloca funcionário não Funcionário É melhor você pagar a costal Se você for dono Vale a pena Agora se for um moleque novo Moleque baderneiro Ah eu empino moto Eu sei andar de moto Não sabe não Até porque é perigoso Se o cara não souber andar E fazer cagada Cair Quebra o braço Rapaz para você se machucar Não é difícil não Como qualquer outra coisa Tudo tem que ter cuidado Beleza? Outra coisa O que é bom A caneleira é muito bom também Caneleira gente Caneleira é a coisa mais barata Que tem Com 16, 20 reais Que a gente paga Caneleira de cortar cana Coloca na canela Aqui Tudo no pau Toda coisa que for bater Na tua perna Que não tem nada Para livrar Se você colocar um Mata cachorro Vai pegar na mandioca Então não pode ter nada Para livrar tua perna Vem tudo na perna Então compra aí Uma caneleira gente Verdade Boa ideia isso aí Óculos também Tem hora que voa Terra no olho Com o pneu da frente Voa terra Por isso que eu uso Capacete Senão óculos de proteção Gente Essas coisinhas de segurança Aqui é lei gente Você tem que ter ó Coisinhas de proteção Caneleira Se não for capacete Se for um cara Meio louco Que vai dirigir Essa moto aí Você dá um capacete Para ele Por causa que o cara Talvez no virador E dá uma embananada Bater uma moto na lasca Bater a cabeça E o cara se machucar É rapidinho Ou se não Numa descida Beira de rio gente Beira de rio Você talvez Escorrega o pneu da frente Por causa que o peso Maior vai atrás Então numa baixada Com areia Você pode ter certeza Que se o cara Não souber E frear O freio da frente E o cara vai Pacotar no chão Na hora Então tem que tomar Cuidado gente Beleza E quando for passar Gente Procura passar Sempre em dois Por causa que ela é uma moto Baixa E o pneu é cravudo Então se o cara For fazer uma gracinha Ou der um acontecimento Do cara passar Numa parte molhada E a moto afundar E uma pessoa só Se ela encalhar É difícil de tirar Tem que ser em duas Tem que ser em duas pessoas Para uma equilibrar Ela de pé E o outro puxar É um pouco pesado Um pouco pesado É porque ela vai estar cheia D'água ali atrás É vai estar cheia d'água E é isso aí Mais alguma coisa aí Que eu esqueci de falar Acho que não né Bom amassada Basicamente é isso aí Eu acho que Que só É Quilometragem Quilometragem Se alguém perguntar Quantos quilômetros por hora Você passa veneno Passa herbicídio Gente Não tem quilometragem não O velocímetro aqui é quebrado Mas nem arrumou É Eu passo em primeira Quando é o É Herbicida na coisa Senão você passar muito rápido Também nem molha Isso Rapaz Eu tenho que segurar Essa porcaria aqui Senão vai cair Mas mostra ali os bicos Gente Esse bico aqui É muito importante Dá uma olhada Nesse bico gente O formato dele Ele é um bico gente Que Que ele joga Para trás E para baixo Deixa eu Deixa eu montar Isso aqui de novo Daí eu mostro O bico para vocês Gente Aqui é o bico Esses dois bicos aqui São bico A deriva Ele não faz fumaça Ele só solta gotícula Esse daqui É o bico comum Que você usa Em tanque De trator Barra Para passar veneno Esse daqui Ele vai assim Então ele joga O lequezinho Para baixo De água Esse daqui É o que você compra Para moto O jeito que está aqui Mostra o bico aqui Ele vai deitado Do jeito que está aqui Ele vai assim Ele vai assim Por que isso aqui Gente Por causa que Se você colocar Esses bicos aqui Para baixo Aqui Que era a função normal Por exemplo Vou ver se eu viro Esse aqui Está bem apertado Está muito bem apertado Por exemplo Se esse bico preto aqui A gente virar ele Para baixo Assim Na ondulação Que a moto fizer Olha o que vai estar Desprotegido aqui Abaixa ele Para o povo ver Olha o que vai estar Desprotegido aqui Gente Esse bico Que vai ser Essa parte aqui Essa parte aqui Ou se não Daqui para baixo Nesse daqui Então bateu Em algum galho Em alguma terra Em algum toco Isso aqui vai torar Então para isso aqui Funcionar Tem que ser virado Para trás Por causa que daí Tudo bate aqui Tudo bate aqui E vira aqui Aqui tem uma mola Gente Eu esqueci de falar Depois eu falo da mola Tudo que for bater Bate aqui E joga para trás Então o bico Fica protegido E para o bico Não ficar Se fosse esse bico Para ele não ficar Jogando água Para trás Mas tem esse bico Aqui Que ele joga A mesma quantidade De água Desse Só que virado Para baixo Gente Então Quando você for Comprar para a moto Compre esse bico Aqui Beleza Agora gente Eu vou mostrar Para vocês Um segredo Muito importante Eu vou tirar Essa borracha Que já está podre Até Muito velha Para mim Mostrar para vocês O que tem aqui Está bem colocado Aqui Mas aqui Já dá para vocês Ter uma base Se a gente Soldar Esse Esse Tzinho Aqui Com esse ferro Que vem daqui Direto Gente Ele fica Muito rígido E ele não tem Esse jogo Aqui E o que acontece Quando você Cai num buraco Essa parte Aqui bate Entorta o ferro Ou quebra Esse bico Aqui do meio Por causa Que ele fica Muito fixo Muito Muito duro Então o que a gente faz A gente pega uma mola Qualquer tipo de mola Uma mola Meia dura A gente solda ele Na parte de cima E na parte de baixo E aqui a gente corta No meio Para ele ter Esse jogo aqui Esse jogo aqui Não deixa os bicos quebrar Ele é muito importante A gente aprendeu Isso aqui Na prática Então a gente Coloca a mola Aí o que eu faço Eu pego e coloco Um cano aqui Eu coloco um cano Para ficar um pouco Mais resistente E não ficar entrando Terra nessa mola Entrando bagaceira Aí eu coloco Uma borracha Uma cama de ar Para ficar vedado Uma outra coisa Gente Esse daqui Para virar um T E entrar água daqui Você vai ter que pegar um T Furar esse T E soldar Um pedacinho de ferro Aqui Para você engatar a mangueira Beleza Isso daqui Não se compra assim Esse T aqui Você que tem que fazer Beleza Bom gente Teoricamente E na prática Tudo que a gente sabe Dessa moto E a gente adaptou Foi explicado no vídeo Beleza Moçada Se vocês gostaram Dá uma curtida aí Compartilha o vídeo aí E Se inscreve no canal Gente Quando você for se inscrever No canal Então com um negocinho lá Escreva-se Mete o dedo lá E mete o dedo no sininho Para toda vez que a gente Postar um vídeo novo aí O YouTube está notificando vocês Beleza Um abraço Tudo de bom E fica com Deus Moçada